Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou mamada Porque eu dei uma botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Acabou essa brincadeira Espere, tenho que fazer uns ajustes Dá palhinha, dá popinha, enquanto essa rabita pula Dá palhinha, dá popinha, enquanto essa rabita pula Contra ela essa raba, contra ela essa bomba Contra ela essa bomba, contra ela essa bomba Dá palhinha, dá popinha, enquanto essa rabita pula Dá palhinha, dá popinha, enquanto essa rabita pula Gola no chão, joga pro ar Gola no chão, joga pro ar Contra ela essa raba, contra ela essa bomba Contra ela essa raba, contra ela essa bomba Será que cê vai do paratona, mina louca, que tem um rabetão Mostra que eu tô, é prof, cê vai me andando sentadão Mostra que eu tô, é prof, cê vai me andando sentadão Vem com o botão, vem me andando sentadão Aqui cê vai do paratona, mina louca, que tem um rabetão Mostra que eu tô, é prof, cê vai me andando sentadão Mostra que eu tô, é prof, cê vai me andando sentadão Pega o botão, vem me andando sentadão Pega o botão, pega o botão Pega o botão, vem me andando sentadão Pega o botão, pega o botão DJ menor da B Vá por vapor, executamos cara Pega nóis Pega o botão, vem me andando sentadão 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 Tchau, tchau.